Alô Caio, alô pessoal da Vem Vê TV aqui, Fábio Galileu de Cuiabá mais uma vez Eu evito ao máximo de ficar mandando vídeo aí, senão pô, esse cara é de novo aí Então já quero começar pedindo desculpas pela minha arrogância Caio, porque olha Alguém que assiste mais a Vem Vê TV que eu, não sei não hein Eu assisto Papo de Graça no trabalho Quando eu volto do trabalho, eu assisto novamente, porque no trabalho não dá pra pegar tudo E no final de semana eu vou assistindo tudo novamente Queria aproveitar e mandar um abraço pro Zezinho O que que é Zezinho, meu Deus do céu, o que que é não, cara O que que eu vou falar do Zezinho, meu? Meu Deus do céu, Zezinho Quando, nossa, tem nem palavras pra falar do Zezinho Zezinho é prova da misericórdia de Deus, do amor de Deus Ai meu Deus, fico até meio começar a ficar emocionado falar do Zezinho Zezinho, ó, somente Deus sabe o que eu sinto por você, Zezinho Queria comentar rapidamente, nossa, o programa tá muito legal O drop, tem uns testemunhos lá, teve uns testemunhos que eu gostei muito, muito Daqueles dois caras que estavam na praia, aquilo foi muito chocante Tinha uma moça também que, que tava mal e fumava maconha também, muito, muito edificante E, nossa, é muita coisa Então, um abraço aí pro Zezinho O Sávio, que tá lá com o Zezinho Todo o pessoal da Vem, Vem, TV Bom, queria fazer uma pergunta rapidinho, pra não tomar muito tempo Sobre futebol, Caio, futebol Caio, eu morei no Rio de Janeiro nove anos E eu estudava na escola Ana Frank Que fica quase do lado ali do clube do Fluminense Nas Laranjeiras E, cara, eu sou fluminense, meu Sou fluminense E meu, eu, quem eu mais admirava no Fluminense Era o goleiro Paulo Vitor Pra quem ele se lembra, 82, 83 84 Paulo Vitor tava no Fluminense E hoje Paulo Vitor, Caio, tá aí em Brasília É, ele é treinador de goleiros Aí em Brasília Bom E o Fluminense, né Por eu morar no Rio de Janeiro Cara, eu não sei explicar Mas, olha Você quer ver a minha alegria, Caio Não é ver o Fluminense ganhar É ver o Flamengo perder Cara, eu não gosto do Flamengo Nunca gostei do Flamengo Agora, se você perguntar pra mim Qual atleta que eu mais admiro Entre todos os esportes, pra mim É o Zico Cara, o Zico É um cara, nossa, muito 10 Então, quando o Flamengo ganhava Que eu ficava sabendo Que o Zico que tinha marcado o gol Ah, então tá bom, valeu Então eu fico vendo assim Não sei se é coisa do nosso país Mas essa ligação do futebol É uma coisa muito forte, né, Caio Às vezes eu acho assim Fábio, como você é um idiota Você é besta Você se alegrar Quando o Flamengo perde Que coisa estranha, né, Caio O que é isso, Caio É uma infantilidade É uma idiotice Ou faz parte do nosso país E a gente acaba se envolvendo com essas coisas, né E é isso Quero registrar também Meu filho Lucas Davi Nossa, muito ligadão em vocês aí Um abração Pessoal da Vem VTV E... Valeu, pessoal Tchau, tchau Que bom, Fábio Olha só, Fábio Primeiro, sobre a moçada aqui Todo mundo recebe o seu carinho O seu amor O Zezinho certamente receberá também O Sávio Todo mundo Todo mundo é gente boa aqui Se não fosse gente boa Não estaria aqui E... Você pode ter certeza Que o testemunho que você dá É o que nós damos De que são todos Irmãos No amor de Deus mesmo Sobre futebol É uma Idiotice cultural Comum Ao país Esse tipo de De rivalidade Faz parte daquela Idiotice É idiotice, sim É Mas faz parte Daquela idiotice E o Flamengo Coitado Quem não ama o Flamengo Odeia o Flamengo Então é mais ou menos Equivalente Todo clube Que é muito amado Porque é muito amado É também muito odiado O Corinthians É objeto da paixão É objeto da paixão de milhões E objeto do ódio De um monte Então basta que O clube ganhe Essa torcida Guerrida Barulhenta Esfomeada Essa torcida Bestializada Na sua volúpia De vitória Que por ser assim Ela produz Uma quantidade enorme De antagonistas Agora Gostar do Zico Numa época Em que o Flamengo Ganhava todas E você Por causa do Flamengo Ficava com raiva Mas por causa do Zico Tolerava Eu acho que o Zico Foi um cara Que conseguiu isso No coração De quase todo mundo Ele foi além do Flamengo O Flamengo Ficou muito pequeno Para o Zico Eu por exemplo Sou o Botafogo E já deixei De ser Botafogo Com algum Traço de paixão Há milhares de anos Atrás Há mais de 10 mil anos Atrás É Há mais de 10 mil anos Atrás Eu e o Raul Deixamos E aí eu só acompanho O bom futebol Quando o Botafogo Ganha Eu fico um pouquinho Mais feliz Quando ele perde Eu não sinto nada Não sente nada Nada Agora Quando o Zico Estava no auge Eu tinha por exemplo Meu amigo Baltasaro Artilheiro de Deus Foi do Goiás Para o Grêmio Do Grêmio Ele veio para o Flamengo Jogou no Flamengo Com o Zico Do Flamengo Ele foi para o Botafogo Do Botafogo Ele foi Se não me engano Para o Vigo Na Espanha Do Vigo Ele foi para o Real Madrid Nossa Do Real Madrid Acho que ele passou De novo pelo Botafogo Eu sei porque Eu acompanhei Durante essas trajetórias Todas O visitei Em todos esses lugares Enfim Mas Mesmo eu sendo Botafogo O auge Do Flamengo De Zico Me fazia Ir ao Maracanã Para ver o Flamengo Jogar Quando eu podia E não ia ver o Botafogo Eu só ia ver o Botafogo Nos dias em que O Baltazar Jogava no Botafogo Naquele período Eu fui Ao Jogo Especialmente As quartas-feiras Que era quando Eu conseguia ir Não viajava E iria Domingo era impossível Mas Os jogos do Flamengo Do Zico Ah, eu ia Porque eu gosto De ver um bom futebol Independente Não, eu não estou preso A nada disso Onde tiver Um bom jogo acontecendo Eu me deleito Como eu falei aqui Ano passado Na Holanda Eu estava lá Num bar Começou a passar um jogo Do Ajax Sei lá Contra quem Um futebol Que me lembrava O Brasil Dos anos 70 Bonito Lindo Lindo Eu fiquei ali Em estadio Então Felizes Sejam esses Que Preferem A boa qualidade Do futebol Do que O compromisso Amargurado Com um time Que as vezes Se transforma apenas Em pretexto Psicológico Para o extravasamento Das amarguras Guardadas Tem muita gente Que torce Por um time Para ter um lugar De expressão De raiva Expressão De violência Expressão De frustração Tem gente Que a única coisa Que para elas Existem É o time Você já notou? Tudo É coadjuvante Em torno Daquela torcida É trágico Eu me lembro Que eu tive Um período Muito preocupado Com um dos meus filhos Que estava ficando Meio assim Tudo era botar fogo E o resto Estava em volta E pelo amor de Deus Está muito errado O nome disso É idolatria É uma inversão De polos E de significados Adoecedora E você vai ficando Pequenininho Vai ficando Do tamanho Desse interesse E dessa paixão Graças a Deus Há uns anos atrás Ele Saiu daquilo Que diferença Faz Ajuda em Norgas O Tiago aqui O Tiago sabe O Tiago sabe Do que eu estou falando Hoje ele é muito mais liberto Disso Do que há uns Dez anos atrás É Dez anos atrás Era um negócio Que Você ficava até Não puxava aquele assunto Se o time Tivesse perdido Porque ele ficava Pesado Hoje Tanto faz Se ganhou Se perdeu Faz só parte De uma brincadeira Mas não tem Nenhuma importância Além daquela Fazer ter Uma importância Além Da diversão É Já um Uma polarização Exagerada De significados Que aquilo ali Não merece Não carrega Não deve ter O futebol É das coisas Que não tem a menor Importância A coisa mais importante É É uma coisa Que é muito importante Se for uma boa diversão Agora Quando ela deixa De ser isso E passa a ser Outra coisa Passa a ser Uma motivação Significada Daí Não só a pessoa Está passando Um atestado De superficialidade Da vida Brutal Falta de Qualquer raiz Mais profunda Na consciência Como imbeciliza O indivíduo Todo fanatismo É imbecilizante Tanto faz Se é religioso Futebolístico Ou de qualquer Outra coisa Ou político É imbecilizante É imbecilizante É imbecilizante É imbecilizante